O Dr. Manuel Ferreira Baião Nunes dos Santos, não sendo natural de espinho, adotou esta terra como sua e para ela e para as suas gentes trabalhou durante décadas. Foi presidente da Câmara Municipal entre 1968 e 1974. A elevação de espinho na cidade ocorreu em 1973 e o Dr. Baião dos Santos foi decisivo na conquista deste estatuto. Pessoa que primava nas suas relações pela descrição, não disfarçava o seu gosto pela cidade e pelas coletividades espinhenses, com as quais teve sempre relações de grande proximidade. Aliás, esse sentimento está bem espelhado nos anais da história de algumas das mais emblemáticas instituições do Conselho de Espinho que o Dr. Manuel Ferreira Baião Nunes dos Santos serviu de uma forma abnegada e graciosa. Sporting Clube de Espinho, Bombeiros Voluntários de Espinho e Liga dos Combatentes são alguns exemplos dessa sua nobre missão. Parcou-nos a todos. Porquê? Porque por ser um homem realmente transparente, muito perto da juventude, muito perto das questões sociais. Um homem que vivia, como se costuma dizer, a economia autostão da época e que primava exatamente por esse zelo de transparência e que a todos nós marcou. Foi presidente eleito da Câmara de Espinho, de uma forma amadora, o que não é comum e nem era. E viveu intensamente esta casa diária, tomando plouros de grande dimensão na época, como se fosse urbanístico e turístico. Espinho, nos anos 50, teve a felicidade de encontrar uma dinamização forte, criando uma imagem a todo o país da sociedade de Espinho. Guardo memórias fantásticas dele, era uma pessoa amiga, era alguém que estava sempre disposto a ajudar. Fundamentalmente era uma pessoa que prezava imenso os valores da família. Quando Espinho, nessa altura já o meu avô era presidente da Câmara de Espinho, obviamente não me lembro dessa altura, porque era demasiado pequena. Lembro-me por fotografias e por episódios que o meu avô contava, porque o meu avô era um fantástico contador de histórias. Contava imensos episódios, contava-nos imensas coisas, como é que as coisas tinham sucedido, o que é que tinha sido preciso para conseguir que Espinho fosse elevado à cidade. Conta-nos essas histórias, sei lá, dezenas de vezes, ouvi essas histórias dezenas de vezes, não as vivi, porque era demasiado pequena, mas sempre vi que, de facto, ou sempre me apercebi que, de facto, houve muito do que Espinho é, hoje o Deva e ele e outros que trabalharam com ele, não só a ele, mas a outros que trabalharam com ele, e que, se de facto isso não tivesse acontecido, não estaríamos hoje onde estamos. E, portanto, acho que nessa medida foi uma pessoa importante e uma pessoa marcante, se calhar mais do que importante, marcante. Manuel Ferreira Baião Nunes dos Santos está igualmente ligado ao tecido econômico do Conselho de Espinho. Com o comendador Manuel de Oliveira Violas e outras figuras espinhenses, esteve associado ao aparecimento da empresa Solverde. Figura marcante no desenvolvimento socioeconómico da então designada Rainha da Costa Verde, é, pois, justa e adequada à homenagem que hoje prestamos a título póstumo a esta personalidade que muito dignificou e prestigiou o nome do Conselho de Espinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto